Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. É, o JR23 já está no ar e com muita informação para você que nos acompanha, nos dá o privilégio da sua audiência. Já joga as imagens na tela, nós temos aí informações importantes e, lamentavelmente, os casos de estupro continuam crescendo na região e também em todo o Brasil. Esse é um dos temas que a gente fala hoje no JR23. Vamos falar também sobre outro assunto, o arrastão da limpeza realizado no sábado passado, que nós anunciamos aqui, teve aí uma coleta de mais de 10 toneladas de entulhos, de materiais inservíveis, produtos que muitas vezes acabam ficando em áreas públicas e que podem contaminar o meio ambiente e proporcionar também surgimento, principalmente casos de dengue. E no Mundo da Bola tem as informações de Vini Júnior, um dos grandes astros do Brasil, também jogador do Real Madrid. Fala sobre as suas metas, focado em briga por títulos e também títulos pela seleção brasileira. Bastante animado agora com esse novo formato comandado pelo técnico Dorival Júnior. E o Campeonato Brasileiro também volta, depois de ter a rodada suspensa, será retomada já a partir de amanhã. É, recebendo o mês de junho. Então a gente vai para o nosso primeiro intervalo e já já estamos de volta para resumir as principais informações para você, ligado na TV que mostra você. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Música 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 Uma nova opção, dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Secred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. Três Fiat Toro e duas RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Secred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site secred.com.br barra promoção barra valor premiado e participe. Estamos de volta com o JR23 e as informações do programa de hoje. Já pode colocar as imagens na tela porque a Câmara Federal aprovou uma proposta que reduz a exigência para a posse de armas e permite a instalação de clubes de tiro perto de escolas. É um projeto de decreto legislativo que suspende trechos de um decreto presidencial em vigor que trata de compra, registro e porte de armas pelo que foi aprovado pelos deputados. Fica permitida a coleção de armas de fogo automáticas de qualquer calibre ou longas semiautomáticas de calibre de uso restrito que tenham sido fabricadas há menos de 70 anos. E a possibilidade de se colecionar armas não fica mais restrita a museus. Além disso, o conceito de uso restrito foi modificado no texto, deixando de fora as armas de pressão por gás comprimido ou por ação de mola ou calibre superior a 6 milímetros. Ou seja, quem tiver esse tipo de arma vai poder continuar com ela e também comprando munição. E mais, o texto ainda muda as exigências para a instalação de clubes de tiro, permitindo que eles funcionem a uma distância menor de 1 quilômetro de escolas e estabelecimentos de ensino públicos ou privados. Mas mantém as regras para a armazenagem das armas nesses locais. E para atiradores não será mais necessária a participação em competições em clubes de tiro a cada 12 meses. Exigência socialmente inviável, segundo a relatora deputada Laura Carneiro. O texto estava fora da pauta e foi incluído como item extra após acordo e agora segue para análise do Senado. Nesse mesmo sentido, a gente traz agora uma informação relacionada à área da violência, onde jovens negros são as principais vítimas de homicídios. Pessoas negras são as principais vítimas de mortes por disparo de arma de fogo no Brasil. No ano de 2022, por exemplo, morreram três vezes mais mulheres negras que brancas. Entre os homens, o cenário se repete. Também em 2022, último ano analisado pela pesquisa, morreram quatro vezes mais homens negros que brancos, vítimas de disparos de arma de fogo em vias públicas. As mortes se concentram principalmente na faixa etária de 18 a 24 anos. E não só na violência, a falta de ocupação também é uma das grandes preocupações. A conhecida geração nem-nem são mais de 5 milhões de jovens que não estudam, não trabalham e nem sequer procuram emprego. Ainda falando de educação, cerca de 5 milhões e meio de jovens entre 14 e 24 anos não estudam, não trabalham, nem procuram trabalho no país. Os dados são do primeiro trimestre do ano. É um aumento de mais de 30% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando cerca de 4 milhões de jovens estavam nessa condição. Desses jovens que não estão nas escolas nem no mercado de trabalho, conhecidos como nem-nem, 60% são mulheres e quase 70% são negros. Os dados com base no IBGE foram divulgados hoje pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, e pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E o dado triste também que nós apresentamos aqui como destaque na abertura do programa, o número de casos de estupro, infelizmente, vem crescendo. A Polícia Civil do Distrito Federal criou um protocolo este ano para os casos de pessoas desaparecidas. Os procedimentos foram padronizados em todas as delegacias para um atendimento mais humanizado e ágil. Uma coisa que está no protocolo é a comunicação imediata, por exemplo, da inteligência da Polícia Civil, que a gente pode fazer o monitoramento, por exemplo, dos celulares, comunicação hospitais, comunicação direta com o IML. Os casos de pessoas desaparecidas aumentam a cada ano e, por isso, exigem ações efetivas do Poder Público. De acordo com o Mapa da Segurança Pública, mais de 82 mil pessoas desapareceram no Brasil em 2023, um aumento de 2% em relação ao ano anterior. Outro crime que vem aumentando ano após ano, segundo o Mapa da Segurança Pública, é o estupro. Foram 80 mil vítimas no ano passado, contra 79 mil em 2022. A gente talvez possa até pensar que esses dados trazem uma realidade daquela mulher que muitas vezes foi estuprada em uma situação que estava numa rua, deserto, ou algo nesse sentido. Mas se nós refinarmos esses dados, e é o que a gente vai buscar o ano que vem, fazer um refinamento para constar também, de forma muito clara, o microdado que seria da vulnerabilidade, a gente vai observar que grande parte dessa violência está dentro de casa. O levantamento também mostra resultados positivos. É o caso da diminuição de roubos a instituições financeiras. Em 2023, foram 131 ocorrências, queda de 40% na comparação com o ano anterior. Na segurança pública, principalmente em que o fenômeno criminal muda com muita facilidade, ele tem uma volatilidade, efetivamente é muito importante que os dados sempre orientem essas políticas e, claro, a aplicação dos fundos, no caso aqui, o Fundo Nacional de Segurança Pública. Intervalo rápido e já já a gente está de volta no JR23. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte, para ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca. De tão grande, construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou para o lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade. Está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia. Em áreas estratégicas, para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Essa é a nossa Franca. Música 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 Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicredi Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 Fiat Toro e 2 Ram 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicredi tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicredi.com.br barra promoção barra valor premiado e participe. Na semana passada nós anunciamos na sexta-feira sobre o arrastão da limpeza. E hoje, também sexta-feira, a gente fala sobre os resultados do último arrastão que aconteceu nesse mês. Nós tivemos mais de 10 toneladas, de acordo com as informações divulgadas recentemente pela Secretaria de Meio Ambiente. Lembrando que no último sábado foram atingidos, atendidos, na verdade, os bairros da região leste. Entre eles a Vila Champanhar, Jardim Consolação, São Vicente, Vila Flores, Centro, parte do bairro São José, anexa à área central no seminário. Foram recolhidas 10.040 toneladas de materiais. Essa foi a sexta edição do projeto neste ano, que ao todo já tirou 167.320 toneladas de objetos de centenas de bairros da cidade. A ação realizada mensalmente, sempre no último sábado. Não aconteceu amanhã, exatamente em virtude desse feriadão prolongado. A operação Arrastão da Limpeza tem como objetivo ajudar a população, evitando que objetos sejam descartados em locais que são proibidos. A próxima edição do Arrastão da Limpeza está prevista para o dia 29 de junho, em 37 bairros da região norte. Abrangendo ali o Meireles, Parque Vicente Leporaz, Jardim Tropical, Portinari, Veracruz, Luísa, Vila São Sebastião, até o condomínio residencial Vila d'Itália. Mas até lá, o mês de junho começa a partir de amanhã, maio está indo embora, e é claro que até lá a gente vai trazer essa informação completinha para você também. 7 e 15, nós temos aqui o resultado de um programa que ajudou as pessoas a renegociar dívidas, que é o Desenrola. Vamos ver. O balanço foi positivo, depois de 10 meses desse programa, a gente tem números aqui, 53 bilhões de reais em dívidas foram renegociadas, também 15 milhões de pessoas que estavam com o nome sujo foram beneficiadas. Além disso, o programa permite 9% de pessoas que estão ali na condição de população vulnerável, saísse da inadimplência, esse era um público que era foco desse programa. Esse mutirão começou em julho, tinha ali três faixas para beneficiar a população, foi dividido nessas três faixas, e tem uma curiosidade, cerca de 25% do total de beneficiados eram de São Paulo, seguido ali por Rio de Janeiro e Minas Gerais. E esses três estados, juntos, renegociaram mais de 2 bilhões de reais em dívidas. No próximo bloco, as novidades do Mundo da Bola, o Brasileirão, será retomado no fim de semana. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte, para ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. De tão grande, construiu seus próprios trilhos Brasil adentro, é hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou pro lado, viu como evoluiu, de tanta inovação modernidade, está prestes a fazer 200 anos de idade. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024. E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicred.com.br Barra promoção, barra valor premiado. E participe. Na velocidade do tempo, a informação que vai ao encontro do seu interesse. Você está ligado no JR23? Vamos lá, então, falar de esporte. O Brasleirão, que teve rodadas suspensas, vai ser retomado a partir de amanhã. Joga na tela. Vamos ver aí quais são os jogos que nós teremos para agitar o Brasleirão no começo desse mês de junho. Vitória da Bahia e Atlético de Goiás, abrindo aí a rodada. Grêmio e a equipe do Red Bull Bragantino. Também amanhã, Cuiabá Internacional. Fluminense recebe a equipe do Juventude. O Corinthians encara o Botafogo. E já no dia 2, no Domingão, Criciúma e Palmeiras. Váscora Gama e a equipe do Flamengo. Atlético Mineiro e Bahia. Fortaleza e Atlético do Paraná. São Paulo e a equipe do Cruzeiro. Lembrando que essa é a sétima rodada, que foi suspensa pela CBF e agora está sendo retomada. Suspensa em virtude lá daqueles episódios no sul do Brasil. O Palmeiras vai continuar contando com um dos grandes nomes da equipe do Verdão. Flaco Lopes renovou o contrato. Feliz pelo reconhecimento do clube. Sempre que eu fiz as coisas bem, o clube me reconheceu bem. Então, eu acho muito legal isso aí. É muito feliz por estendermos o vínculo aqui no Palmeiras. E só trabalhar, seguir conquistando mais coisas. Nesse ano ainda temos muito o que conquistar. Então, fico muito feliz por isso. Queremos essa última vitória no grupo, para fazer a melhor campanha. Então, vamos trabalhar por isso. Mas que nada é isso. Desfrutar um jogo, mas um jogo na nossa casa. Que é um evento espetacular sempre, né? Então, eu estou desfrutando dessa localia e desfrutando desse último jogo do Andino. É isso aí. A equipe do Verdão vai com tudo também para a disputa do Brasileirão. Quem também já está se preparando e o torcedor está bastante ansioso, né? Para a estreia da Francana na Copa Paulista, já acontece nesse mês de junho também. Vamos relembrar quais são aí os times que a Francana terá pela frente. O grupo 2 da Copa Paulista, né? São os clubes que a Francana vai enfrentar. Botafogo, Monte Azul, Comercial e a equipe do Barretos. Virando a página, aí nós temos aí já os jogos da Francana, né? Definidos com datas e inclusive também os horários. A estreia da Francana acontece fora de casa no dia 16 de junho, domingo, 3 da tarde, contra a equipe do Monte Azul lá em Monte Azul Paulista. Já a estreia em Franca, depois de conquistar aí o acesso para a Série A3, né? O reencontro entre Francana, os jogadores e a torcida será no dia 23 de junho, no domingo, 10h30 da manhã, no estádio municipal José Lancha Firba. Ainda na primeira fase, Francana terá no dia 30 de junho, comercial, lá em Ribeirão Preto. E recebe o Botafogo, né? O Botinha de Ribeirão no dia 14 de julho. Depois, aí é o chamado retorno dessa Copa Paulista. Lembrando que a Copa Paulista vale vaga na disputa da Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas para isso acontecer, tem que ser campeão da Copa Paulista. Uma competição muito mais difícil do que o Campeonato que a Francana disputou e garantiu aí o acesso à Série A3. 7h22, falando em Vini Júnior, ele está convocado para a seleção, vai disputar a Copa América e diz que está vivendo a melhor fase. O ídolo Vinícius Júnior falou nesta segunda-feira sobre as expectativas imediatas para sua carreira na Europa e no Brasil. Em entrevista em espanhol, o atacante do Real Madrid sonha com os títulos da Copa América e o da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund. A partida com a equipe alemã vai ser disputada no lendário estádio de Wembley, em Londres, no dia 1º de junho. Sonho em vencer neste sábado e depois ganhar a Copa América com a minha seleção. Vai ser um jogo muito importante no sábado contra o Borussia. A Copa América também será uma competição muito importante, porque nunca ganhei nada com o Brasil e pode ser o meu primeiro título. Estou muito animado. A entrevista com o Vinícius Júnior ocorreu após um treino na capital espanhola e o craque festejou o bom momento. Está sendo uma temporada muito boa para mim, tirando as lesões, claro. Acho que estou na minha melhor forma e isso tem sido muito bom porque desfruto de tudo que posso contribuir para a equipe. Está sendo muito bonito porque estou desfrutando muito de tudo o que posso aportar para a equipe. Na mesma entrevista coletiva, o meia-inglês Jude Bellingham falou da possibilidade do francês Kylian Mbappé ser contratado pelo Real Madrid. Eu não escolho o time nem as transferências, mas Mbappé, que jogador? Quem não gostaria de jogar com alguém tão bom quanto ele? Eu não quero colocar mais pressão sobre a situação dele. Sei que provavelmente é difícil para ele ter o mundo sempre falando dele, mas sim, seria muito bom. Espera-se que Mbappé chegue ao clube madrilenho quando acabar seu contrato com Paris Saint-Germain, no dia 30 de junho. Ele formaria um trio demolidor com Vinícius Júnior e o próprio Bellingham. É isso aí, boa sorte também ao Vinícius Júnior. Final de programa, a gente se encontra na segunda-feira no JREI 23. Eu conto com a sua audiência. Bom final de semana. Tchau. Tchau. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas, com o Estado, e do país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Secred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. Três Fiat Toro e duas RAM R$ 2.500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Secred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site secred.com.br barra promoção barra valor premiado e participe.